E olha só a pergunta do quadro tirando as suas dúvidas. Quem sabe o que é Dermolipectomia Brachial? Que cirurgia é essa? Vou repetir. Dermolipectomia Brachial. Você sabe o que é Dermolipectomia Brachial? Não, infelizmente não. Você sabe o que é Dermolipectomia Brachial? Não, faço nem ideia. Tem a ver com a pele? Não sei. Você sabe o que é Dermolipectomia Brachial? Não. Você sabe o que é Dermolipectomia Brachial? Não, não sei. Você consegue repetir? Derma... não. Enquanto isso, o doutor Saulo vai responder uma pergunta do quadro tirando as suas dúvidas sobre essa pele da região do braço aqui. A pergunta diz o seguinte. A cirurgia para retirada da pele do braço na região do tchau é indicada só para quem perdeu muito peso ou qualquer pessoa pode fazer? Essa cirurgia chama Dermolipectomia Brachial. Bom dia, doutor Saulo. Tirando suas dúvidas. Oferecimento. Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Previra-se. Ivisário Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Bom dia, Marita. Agradeço o convite para tirarmos as dúvidas do público. A cirurgia denominada Dermolipectomia Brachial, ela nada mais é que a definição de uma retirada do excesso de pele formado entre a prega axilar até o cotovelo. Essa cirurgia, ela tem grande indicação em pacientes que tiveram grandes perdas ponderais. Então, hoje são principalmente os pacientes pós-cirurgia bariátrica. Mesmo o paciente que não teve, não foi submetido a uma cirurgia bariátrica, ele pode ser sujeito a esse tipo de cirurgia, dependendo da flacidez de pele e se houve também uma grande perda ponderal, muitas vezes, com outros tipos de tratamento. Essa cirurgia, ela não é uma cirurgia tão realizada, apesar de ser uma cirurgia consagrada há muito tempo, ela não é uma cirurgia tão realizada, porque as cicatrizes em membros, tanto em pernas quanto em braços, elas não têm um comportamento tão agradável quanto as cirurgias na mama, com uma cirurgia no abdômen. Porque, como são órgãos em que há grande movimentação, essa cicatriz, geralmente, ela tem uma tendência a alargamento. Apesar do que eu vejo, que a aceitação da cicatriz, ela é muito boa. Ela vai desde a prega da axila até próximo ao cotovelo e ela pode ser feita sob anestesia geral, local, com sedação, tanto ambulatorialmente, como ela pode ser feita sob internação hospitalar. É uma cirurgia simples, com baixo risco, de duração aproximada de uma hora. Eu acho que é isso que a gente tinha para falar sobre esse tipo de cirurgia. E agradeço o convite, mais uma vez, e espero ter tirado as dúvidas do público.